Fala, tricolada! Tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área nesse domingo de Páscoa. Jesus vive, ele ressuscitou, rapaziada! Pra que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, uma ótima Páscoa a todos vocês, meus queridos e minhas queridas. Que Deus abençoe a todos vocês. Coma seu chocolatezinho. Agradeça a Deus pela sua vida, por tudo, nesse domingo de Páscoa. Show de bola! Vamos falar do Fred, rapaziada? Vamos falar do Fred. Que diferença, né? A que ponta as coisas estão chegando. O Cano precisava descansar. O Cano também não é um garoto. Já passou dos 30, já há um bom tempo. Então, ele, pô, veio da Colômbia, 8 horas de viagem. Deu o Abel, vou dar um descanso pro Cano, vou colocar o Fred pra jogar. Daí vocês viram a diferença abissal. O Fred saiu com aos 23 minutos, 22 pra 23 minutos do segundo tempo. O Fred foi o primeiro jogador a chutar o gol da equipe do Cuiabá. Foi aos 22 minutos. Primeiro chute do Fluminense, no segundo tempo. Aos 22 minutos, chute do Fred. Longa distância, sem perigo. Na mão do goleiro Walter, que ontem tava batendo roupa igual a lavadeira. Aí entrou o Cano. Daí você vê uma disparidade, em termos físicos, do Cano pro Fred. Mostrando, deixando claro que não há mínima condição do Fred começar num time profissional como titular. Não tem como. Não tem como o Fred começar jogando, rapaziada. A condição física, a diferença dele, Fred, pra um outro atacante, que também não é garoto. O Germancano tá com 30, lá vai pancada. Mas o Germancano dá uma arrancada, ele dá o correr. Primeiro lance dele, ele já arrancou pra cima do adversário. Recebeu um passe longo do Iago. Fez um cruzamento, a bola acabou. O Paulão, o artilheiro da rodada, fez o gol a favor da gente. Um gol contra. A importância e a diferença física. Eu quero chamar a atenção pra diferença física do Germancano para o Fred. E a necessidade que nós temos desses garotos, principalmente do John Kennedy, botar a cabecinha dele no lugar. Porque não dá. Pra quando o Germancano estiver desgastado, cansado, precisando ser poupado, a primeira opção ser o Fred pra começar uma partida. Ele não tem como entrar num jogo em que o nível físico esteja igualado com o adversário. Ele não vai chegar. Teve um lance que, após o jogo, eu percebi isso, falei até na live, o pessoal da Sport TV falou depois do jogo, em que a bola foi cruzada pra ele da esquerda, acho que foi o Pineda que fez o cruzamento, ou o Arias, a bola vem na entrada da área entre ele e o goleiro. O Fred demorou uma década pra chegar na bola e quando chegou junto com o goleiro Walter, ele tirou o pé. Ainda tem isso. Ele tá chegando próximo da aposentadoria dele, que é no mês de julho. Não tem como passar dali. Não tem como o Mário inventar, estender o contrato do Fred até dezembro. Não tem, gostando muito, sendo Fredete, fã do Fred como o Mário é. Não tem como o Fred ir até dezembro num contrato. Vai gastar salário, vai gastar uma fortuna com um jogador que não tá 100%. Tá caindo o nível técnico dele. Então o Fred, ele foi nessa bola com receio. Receio de quê? De imprimir uma velocidade muito forte, o músculo dele não aguentar, ele tem uma distensão. Então, daqui a três meses, ou menos de três meses, ele tá aposentando e ele quer chegar. Ele quer o mês de maio, ele quer o mês de junho e o mês de julho. Até o dia 21 de julho que tá marcada a aposentadoria dele, o Fred quer estar jogando. Ele não quer que durante esse período, esses três meses que restam do fim de contrato dele, ele tenha uma distensão muscular. Porque pode ser muito séria a ponto dele ficar machucado até a sua aposentadoria. Ele quer estar ali participando no vestiário, junto com os jogadores, jogando. Então você vê, nesse lance, é nítido o freio de mão puxado do Fred, na hora de chegar nessa bola, com o goleiro volta. E o pessoal da Esporte TV percebeu isso. Que ele não tá na sua condição física máxima. E que ele não tá querendo se esforçar ao máximo de ter uma contusão e ficar fora dos próximos jogos. Mas o Fred não pode ser uma opção. É isso que eu quero trazer nesse vídeo. O Fred não pode ser uma opção, caso o Germancano precise ser poupado. Quem seria no caso? O JK, ou até mesmo o William Bigode. Ah, o JK não quer botar a cabeça num lugar? Ainda precisa de um castigo ou alguma coisa assim? Tá, mas bota o William Bigode. Como o falso 9, o Germancano não tá podendo jogar? Não tem condições de jogar? Tá cansado? Tá numa maratona? É Copa do Brasil, é Sul-Americana, é Brasileirão? Bota o William Bigode de falso 9. Bota alguém de falso 9, o que não pode ser é o Fred. O Fred pode levar muito bem o mês de maio, o mês de junho e o mês de julho, até o dia 21, onde ele vai se aposentar. Entrando, faltando 10 minutos, faltando 15, faltando 20. Começar uma partida com o Fred como aconteceu no primeiro tempo, ele como titular, equipe do Cuiabá descansada assim como ele, não vai rolar. E o pior, o Fluminense precisa, eu já falei isso em alguns vídeos, o Fluminense precisa preservar um ídolo. O Fred é ídolo das crianças, você vai na loja do Fluminense, tem uma camisa especial com a assinatura dele, a camisa do Fred, camisa 9. A camisa 9 certamente é a mais vendida das lojas do Fluminense. Então é um ídolo histórico do Fluminense, campeão brasileiro, campeão carioca. Precisa ser preservado. Se você pegar, tirar o Germán Cana e colocar o Fred como titular, só vai irritando o torcedor e decepcionando os torcedores mirins, que esperam no Fred um Fred que não existe mais, um Fred que já passou, um Fred que não tem condições de ser um artilheiro, de fazer gols. Então tem que ter uma alternativa caso necessite de poupar alguém, e vai precisar poupar, amigo. Jogou hoje no Brasileirão, jogou ontem, no caso, no Brasileirão, daqui a pouco tem Copa do Brasil, sábado, depois sábado tem Internacional de Porto Alegre, e daqui a pouco, meu amigo, é Copa Sul-Americana, Brasileirão, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, e vamos jogando, vamos jogando, um desgaste. Muitos jogadores foram contratados na casa dos 30, 33, 35 anos, assim como o Willian Bigode, assim como o Felipe Melo, também o Germán Cano. Essa gente vai ter um desgaste, vai ter um cansaço, e você vai precisar das categorias de base. Fluminense. Por isso, eu repito, é necessário a psicologia, a comissão técnica, um jogador apadrinhar o JK, para botar o JK com a cabeça no lugar, porque o JK, na minha opinião, é o futuro do Fluminense. Enquanto o Fluminense não se define se vai contratar ou não o outro centroavante, se vem Allan Kardec, se vem Allan Carvalho, se não vem ninguém, alguém tem que colar no JK e falar para ele, ó, você é o futuro do Fluminense. Quando o Germán Cano machucar, ou quando o Germán Cano estiver cansado, ou precisar ser poupado, eu vou utilizar você, você tem que estar bem, tem que estar treinando, tem que estar focado na carreira. Ah, mas se o garoto não quiser, bota o Willian Bigode, bota outro, mas não pode botar o Fred para começar um jogo. Você já começa errado, você perde, o Fluminense perdeu 45 minutos do primeiro tempo contra o Cuiabá, um futebol muito abaixo, um centroavante, meu filho, parecia até um centroavante, com todo o respeito, dá até uma dor no coração falando isso, parecia centroavante de final de ano, casado e solteiro. O cara não tinha condições, não consegue dar um pique. E o Germán Cano, com 35 anos, entrou no segundo tempo, a diferença física era enorme. Parecia que tinha entrado um garoto no comando de ataque do Fluminense, em comparação com o Fred. Então vamos preservar o cara, para ele terminar a carreira dele em paz, para ele terminar a carreira dele no meio do ano, com o louvor da torcida, com os elogios, deixar um pouquinho de saudade, não esse sentimento de aposenta, aposenta que ninguém te aguenta mais. Torcedor do Fluminense, é triste, torcedor do Fluminense, vê a escalação do Tricolor e vê o Fred como titular, já começa a reclamar nas redes sociais, a gente vê isso no Twitter, em tudo quanto é lugar, pessoal reclamando porque o Fred é titular. É triste você encerrar a carreira dessa forma. Então vamos preservar, Abelão. Coloca o camarada no final do jogo, coloca outro cara quando precisar tirar o Germán Cano, mas não coloca o Fred. Aí no segundo tempo ele entra, faltando 10 minutos, 15 minutos, quando a zaga adversária está mais aberta, o pessoal está mais cansado e ele pode jogar, porque certamente se a bola chegar no pé dele e estiver na grande área ou na pequena área, vai marcar o gol, sai bater pênalti, ao contrário do Cano que não é um bom batedor de pênalti. O Fred é importante, mas tem que ter todo um cuidado para preservar essa idolatria e todo um cuidado para que ele termine o contrato dele atuando, entrando em algumas boas oportunidades, quando o Fluminense estiver vencendo, para ele fazer o golzinho dele, comemorar com a torcida, ele estar dentro do vestiário, ele participando do banco de reservas, que ele é importante. Então tem que ter todo um cuidado de preservação e a importância dele com esse elenco, que ele é um cara agregador, e é muito interessante. A gente só quer o bem do Fred, por tudo que ele fez pelo Fluminense, e principalmente a gente quer o bem desse time. E esse time só pode jogar melhor com outro centroavante que não seja ele começando as partidas. Isso ficou bem claro no segundo tempo, quando o Germano entrou descansado, com velocidade e com intensidade, coisa que o Fred não pode entregar mais. Então vamos preservar o ídolo e vamos ver isso aí. Ou é JK, ou é outro jogador, o Fluminense vai ter que ir ao mercado. O que não pode é o Fred ser uma opção imediata para começar uma partida, porque a condição física para isso ele não tem. A gente gostando ou não do Fred, isso está bem claro e bem natural à vista da gente. Então é isso aí, rapaziada. Feliz Páscoa para todos vocês. Um ótimo domingo para todos. Até o próximo vídeo. Flui! LLF, 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 L